E são mulheres de Deus É chegada a hora Líderes do ciclo de oração Maestrina dos loucores Levidas, missionárias Pregadoras da palavra de Deus Aonde são vocês? Aqui sou eu É chegada ao tempo Acende a lamparina Porque o noivo vem aí Lá vem elas Com o exército pronto para lutar Lá vem elas Mulheres, guerreiras, filhas de Jeová Lá vem elas A espada é a Bíblia que tem em suas mãos Lá vem elas Que porrovem o céu com o joelho no chão Lá vem elas Com o exército pronto para lutar Lá vem elas Mulheres, guerreiras, filhas de Jeová Lá vem elas A espada é a Bíblia que tem em suas mãos Lá vem elas Que porrovem o céu com o joelho no chão Eu vejo um exército armado De mulheres cheias da unção E se causa impossível Quando elas entram em oração São as águas que a Bíblia caiu Mais corajosa que a rainha externa A espada é o que tem na Suíça Que faz o inimigo voltar de marcha Lá vem elas Com o joelho no chão E com o maria Na coração quebra o vento de Alapaz E como o ano ela torna todo dia Lá vem elas A espada é a sua peça pra lutar E que vencerá Jesus neste lugar Mulheres, guerreiras, filhas de Jeová E nunca deixar essa feita acabar Onde são as mulheres de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Onde são esses exércitos de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Onde são as mulheres de Deus? Onde são esses exércitos de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Aleluia! Eu vejo um exército armado De mulheres cheias da unção Não existe causa impossível Quando elas entram em oração Sou mensada, sou Iap e Gail Mais corajosa que a rainha Esther É valente do que Débora Suíza Que faz o inimigo mudar de marcha É valente do que Débora Suíza E eu sou como Maria Na adoração que é provado de Alapaz Todo ano elas adoram todo dia Meus preparam essa festa pra adorar Reclarecer a Jesus neste lugar É valente como os filhos de esponho Se nunca deixar essa feita acabar Onde são as mulheres de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Onde está esse exército de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Onde está esse exército de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Onde está esse exército de Deus? Aqui sou eu, aqui sou eu Aqui sou eu, aqui sou eu